Salve galera, beleza? Aqui é o Rasaquim com mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje. Tô trazendo aqui novamente Mortal Kombat XL pra vocês, certo? O personagem da vez vai ser a Jack Briggs. É um personagem que faz tempo que eu não jogo, mas de certa forma é um personagem muito bom pra combo, certo? Então eu vou tentar fazer os combos pré-definidos que eu lembro aqui. E a regra dos meus novos vídeos de Mortal Kombat são 3 lutas únicas por personagens. Certo? Então vamos lá, Jack Briggs no estilo de variação automático. Na verdade eu vou mudar a skin dela, porque a skin dela eu gosto de jogar nessa aqui sempre de início, né? Campo de treinamento. Certo? Automático e vamos pegar o personagem inimigo aleatório. Vou tentar jogar no nível difícil, é capaz que eu apanhe, mas eu vou tentar de todas as formas ganhar. Beleza? Então vamos pegar o cenário aleatório também e vamos iniciar a batalha, certo? Beleza? Beleza. A gente vai enfrentar o Takida de início. Eu é um personagem que eu não cheguei a jogar muito contra, enquanto eu jogava no nível difícil, mas eu vou tentar fazer algo pra poder ganhar. Consegui dar dois ataques já, três. Bom, o bom da Jack é que os combos dela, você não precisa apertar botão por botão toda hora. Pelo menos os combos que eu faço, certo? E tipo, vamos supor, eu dou um ataque pré-definido, XY, X, XXY, e simplesmente faço um frente, trás e B. Que é esse combo aqui, ó. Eu acabei de citar esse combo. Aí, droga. Ai, nossa, véi. Como assim? Eu não sabia que esse... que essa corrente dele arrancava tanta vida, assim, véi. Ele tá no estilo aceitador, agora que eu vi. Eu estou vacilando bastante, véi, porque... Eu tô tentando... eu tô mais preocupado com o combo do que em bater no Takida. Esse é o meu problema jogando Mortal Kombat. Eu sou mais preocupado com os combos do que em ganhar do personagem. Ai, perdi. Primeira luta, vamos reiniciar a partida bem rápido aqui, porque eu tenho que ganhar dele. Eu preciso ganhar dele, eu não posso ficar... Moscando. Vamos lá, então. Nossa, ele pegou num ato ali, hein. Droga. Peguei primeiro agora. Beleza. Certo, consegui ganhar aqui, até me concentrar um pouco mais pra poder ganhar, né. Então, a gente vai jogar o segundo round agora. Segunda luta, né, praticamente, porque eu perdi a primeira pra ele. Espero não perder a segunda, né. Certo, eu tô conseguindo trocar bastante, sem tomar muito dano agora. Bora. Bom, estou saindo bem por enquanto, né. Olha aí, errei. Peguei. Bom, primeira luta, eu ganhei. Vamos ver se eu consigo encaixar a Fatality. Aê. O nome desse Fatality é Punho Vibrador. Muito bom, velho. E ela acaba com o cérebro do cara. Olha isso, velho. O cérebro ali, atravessado na mão. Muito bom, muito bom. Certo, então, vamos ver quem vai ser o nosso próximo oponente agora. Fatality. Beleza, então, vamos... Certo, vamos lá selecionar um novo lutador. Beleza. Vamos ver, então. Vou pegar a Jack Briggs de novo. É, vamos pegar ela na skin cosplay de Scorpion agora. Uma skin muito boa. É, variação automático mesmo e... O personagem inimigo vai ser aleatório, como sempre. Não, Takida não. Takida já foi contra, pô. Vamos de novo. Tremor. É um personagem extremamente chato contra a Jack. Porque ele countera bastante alguns ataques dela. Pode ser aéreo ou no chão mesmo. Mas beleza, a gente vai tentar lutar contra ele. Certo, a gente vai jogar na encruzilhada. Encruzilhada, se eu não me engano, também tinha no Mortal Kombat 9. É o cenário onde você enfrentava o Scorpion durante o modo história. Se eu não me engano, é o que eu tô lembrado aí. Encruzilhada. Beleza. Cristalizado. Cristalino, sei lá. Tremor. Vamos lá, então. Vou lá pra trás, porque ele já veio pra frente. Olha lá, ele é bastante chato, velho. Tem muito combo. E o problema dele é que se defende em cima, ele sempre vai pegar com esses... Com esses... Bons aí embaixo. Droga, perdi o primeiro round. Certo. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vamos tentar diferente agora. Opa, eu podia ter caixado um combo ali, só que eu achei que aquele soco ele nem ia pegar. Droga, não era pra fazer isso. Eu apertei a barra sem querer. Ai, merda. Errei o soco alto. Droga, eu não posso perder pra ele, velho. Ai, perdi. Certo, vamos reiniciar a partida. De novo, né? O primeiro personagem foi o Taquido, eu perdi. E agora também perdi pro Tremor, cara. Mas beleza, eu preciso tentar ganhar dele de alguma forma. Aí, tomei o primeiro dano já e ele pegou uma barra a mais. Esse bagulho de defesa dele que ele coloca no corpo é muito chato, velho. Porque você dá um dano nele e ele não toma nem um stun ou fica atordoado, alguma coisa assim. Certo, ganhamos o primeiro round. Espero ganhar o outro. Beleza, então. Ganhei bem fácil, por causa que eu tava ralando ele no canto e peguei ele só dando overhead. Opa, calma aí. Fiz algo errado. Nossa, por que que eu fiz isso? Ele foi dar um ataque e era overhead e eu acabei baixando na defesa. Droga! Olha lá, o que eu disse. Nossa, ganhei ainda, velho Cagada Vamos lá então, de novo com o mesmo Fatality Atravessando o cérebro Muito brutal, cara, muito bom Bom, a gente perdeu a primeira luta As primeiras lutas, que foi contra o Taquida A gente perdeu uma luta inteira Contra o Tremel também, só que eu tô ganhando a segunda Então praticamente vai ser Seis lutas, se eu acabar perdendo pro último personagem Também do vídeo, certo? Vamos lá então, vamos selecionar um novo lutador Pra ir contra, pegando a Jack Briggs Sempre, né, que é o personagem da vez do vídeo Vamos lá então E aí, vamos pegar a Jack Briggs no estilo Na skin normal dela Na variação automático E vamos pegar novamente um aleatório pra jogar contra Certo, Liu Kang Mano, meu Deus do céu, velho Logo Liu Kang, velho Eu tava perdendo pra uns caras que Era mais ou menos assim, já sabia jogar contra Só que o Liu Kang, ele é muito chato, velho Num nível difícil Porque o Liu Kang, ele faz muito combo Tipo, é chato mesmo Qualquer ataque que ele der, ele consegue combar Eu não entendo isso Tentei jogar muito de Liu Kang nesse jogo Só que até hoje eu não consegui, velho Eu aprendi um combo com ele, mas nem era o combo completo Eu parava na metade do combo porque eu não sabia fazer o resto Você me conhece? Tipo Liu Kang, mas com ego Tipo Liu Kang, mas com ego Vamos lá então Eu jogo pra cair Peguei Nossa, errei? Como assim eu errei, velho? Quando ele tá com esse punho de fogo Todo ataque que ele dá, ele fica te queimando Então você vai perdendo o vídeo de todas as formas Tomando, estando perto dele ou não Nossa, eu pulei, mas achei que ia acabar escapando Oito hits, certo Ganhei Opa Atravessando os cérebros A gente acabou de vencer o último personagem no vídeo E vamos lá Eu achei que ia perder pra ele, velho Que ele é um personagem de fígica contra Mas eu acabei ganhando de primeira, velho Isso foi ótimo Você deve ser ver Você não pode subestimar Você não pode se auto-subestimar Antes de começar uma luta É sempre dessa forma Sempre tente, né? Tentar que importa Certo? Então ganhamos Ganhamos classificação Pegamos um nível novo Beleza 65 moedas E ganhamos uma insígnia da Jack Bridges E daquele bracelete de ferro que ela tem Certo, então A gente venceu Os três personagens que eram pra ser contados no vídeo Contando cinco lutas Cinco lutas Que foi as duas que a gente perdeu no início Que eu perdi no início E essa aqui ganha de primeira Então foram cinco Mas de qualquer forma foram três personagens Três lutas únicas Bom, então vai deixando aquele like aí embaixo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Avaliem Compartilhem com os amiguinhos Pra eles também verem Essas nubolas que eu faço aqui no canal E também curtam As páginas parceiras Que vão estar na descrição do vídeo Certo? BH Tatur Mundo de Nerd E curtam a página do canal também Que vai estar aí na descrição E me sigam no Twitter, galera Não esqueçam de compartilhar E se gostou Inscreva-se Beleza? Então é nóis Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto